Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa a tua Uma noitada boa Um cinema Um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de cetim E eu te farei as vontades Direi-me as verdades Sim, para a meia luz E te farei vaidoso Supor Que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Afasta-te de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu te farei as vontades Direi-me as verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possui Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Afasta-te de mim Pois já não valos nada És página virada Descartada do meu folhetim Descartada do meu folhetim Descartada do meu folhetim Legenda Adriana Zanotto